Cheguei menor Sem mais delongas, senhoras e senhores A minha direita sexta, a minha esquerda menor Gostaríamos nesse segundo dia que vocês deram toda a sua energia Do começo ao fim Eu gostaria de fazer uma pergunta O que acontece aqui? 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 Não sei se você curte a vibe Porque você sabe que o bagulho é doisão Fazendo um prestágio que logo sai do coração Coisa que você não faz, coisa que você senta Tenta ter essa gente no final o argumenta Volta pra creche, pode passar Porque o mundo é diferente, dá creche pra cá Tenta pra ir no caminho Quando o mundo não sabe que o medo é sempre um gatinho O que você tem que dizer Que o cara é diferente, o cara é nosso pai e a pé Quando o que não escuta, quando o da ele não quer Você custa quando o cérebro é o pai que manda bem Eu sou primo além, hip hop é o meu quintal Então melhor meter o pé, você não tem potencial Vai correr, vai correr, vai correr Vai correr, vai correr, vai correr Pode deixar com nós, vários MC presente Não sou o menor do chapa, mas pra sua chapa fica quente ые ! Na moral, eu te quebrando o parceiro A Unão Moral vai te quebrando E aqui eu apresento As diferenças aqui são 90, você não tem por cento waukee Não vem pra retirar Porque nós estamos aqui com a senhora pra atrapalhar Fala da minha idade Irmão, fala da minha idade Esquecer tarde, foca na capacidade Você não sabe? Olha seu parceiro Copa rima que já sabe Irmão, você tá com o picolô Quer ser campeão, vou pro barate Até o titolo Você não vai ser campeão Porque se perguntar se eu vou deixar, digo que não Aí, parceiro Tô rimando o ego Tua cidade falou passagem à toa É nó, tô Rô, 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 rô Rô, 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 rô Rô, 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 rô Ráp é seu que tá na brasa Tô fome tão pra te expulsar da tua casa Rô, rô, rô Pode falar, cê vai ver como hoje Passa e ele vou te matar Só hoje vai rap com o bar Coração, que manco Não esquenta não que teu coração hoje é um arranco Rô, 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 rô E minha filha Jesus, eu vou na hora aí Continuo com o meu coração Puxarinho, ó Aê Quanto freestyle não é dor Cê sabe que a gente lhe vai arreba já dor Tá com o barate Flamengo Piquinitinho Igual ele, você só vai ficar no cheirinho Puxarinho Eu vou mentir com você Ei, eu vou te matar com você Ei, mano, se eu não afirou Você vai me afirma do que eu Pra me ligar com você Puxarinho Aê Não vai dar com o cristal eu Não tem que retirar e confiar que eu sou guerreiro Você também é guerreiro Vai ser pra pôr em golpe E se você for guerreiro Eu tô pra ser o anti-top Puxarinho Vem 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 Esse é o grito italiano Mostrando o hip hop que tá sempre interligado A grava é pitte É bom ficar ligado Você bota a carta hit Mas meu sangue é congelado Vem Aê Vem Aê Vem Cê sabe que fica sombrio Come meu coração Melhor ficar ligado Meu coração é de febre e hoje se morre em casa Sabe Aê Vem 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 Posso considerar? Ok Não, Bárbara Não, não considero deles Ok Eu vou considerar o terceiro de vocês Quem que vota? Will Voto de Will vai para a minha direita Para César Um voto terceiro Um voto César Calma Calma Voto de Bárbara Vai para a minha direita Para César César está na próxima Paz A nossa cidade tem vários menores e vários César Pelo Brasil tem vários menores e vários César a real dessa batalha é que mesmo que desse terceiro só ia passar um, mano então vamos valorizar o campo de um sem desmerecer o campo do outro, tá ligado muito valido pra esse menor aqui, pra esse menor fechando aqui de perna